O que é o Atlético de Jiu Jitsu? Eu consegui raspar três vezes, ele me raspou uma. A luta foi muito dura, eu estou dois anos sem competir de pano e está meio fora de ritmo, mas lutei bem. Depois eu fiz a final com o Tiagão, um cara muito pesado e duro, 130 quilos. Consegui também raspar três vezes e consegui a vitória graças a Deus. Pulga, você como competidor, o que você achou do evento? Qual a sua visão geral sobre a organização e como foi realizado? Então, falar a verdade, até me surpreendeu a organização, muito bem organizado. Antigamente os campeões de jiu-jitsu não tinham uma organização de horário principalmente. Hoje em dia estão seguindo o cronograma, está bem organizado, dando premiação que é importante para os atletas. E aconselho na próxima etapa todo mundo entrar, que foi um evento muito bem organizado com muitos atletas de ponta. A premiação foi dada no dinheiro, na hora, como é que foi a premiação? Então, a premiação foi paga na hora, logo depois da luta. Tudo correto, certinho, no cronograma. Se fosse para dar uma nota para o evento, seria 10 com certeza. E sobre outros eventos, quais são seus planos agora, que agora que você foi campeão aqui, qual o próximo evento que a gente pode encontrar você lutando? Então, eu estou focado mais no MMA, tenho seis lutas, vou para a minha sétima agora, lá em Fortaleza, dia 9 de maio. Isso aqui até serviu de treino para mim, eu estou dois anos sem competir de pano. Estou querendo voltar esse ano, voltei hoje na verdade. Então, o meu próximo compromisso é dia 9 de maio e depois vou tentar focar aí, brasileiro de jiu-jitsu, o mundial, se Deus quiser. E qualquer outro evento que apareça de MMA, eu estou sempre treinando e preparado para lutar qualquer coisa. E você gostaria de agradecer a algum patrocinador? Não, cara, eu gostaria de agradecer meus amigos, né, de treino, pessoal daqui de Nova Iguaçu, o Leandro, o Bruce, os atletas que participaram, os meus companheiros, os meus adversários. Todo mundo que estava aqui competindo, prestigiando o evento, eu queria agradecer para tornar o jiu-jitsu mais forte. Tá certo, Alexandre, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pela sua premiação e pela sua vitória. Obrigado. Eric Jesus, diretamente da primeira Copa Lugini de Jiu-Jitsu em Nova Iguaçu. Obrigado. 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 Obrigado.